Uma preocupação para os pais e responsáveis que tem crianças e adolescentes na fase escolar é a pouca sinalização na porta das instituições de ensino. Nossa equipe acompanhou a realidade em algumas escolas de Governador Valadares e tem uma reportagem importante sobre isso aqui, pode balançar. Essas são as únicas placas na Rua dos Canários indicando que no local tem uma área escolar. Atualmente, mais de 100 crianças estudam em um colégio particular que está localizado aqui. Apenas motoristas que sobem do bairro Esplanadinha para o Belvedere conseguem visualizar as informações. No sentido contrário, condutores ficam sem o alerta de estudantes no trecho. Essa pouca sinalização tem preocupado os pais dos alunos. Uma insegurança muito grande, principalmente para os pais, para os pedestres, para os alunos. E está iminente acontecer alguma tragédia. Os buracos também estão por toda a parte da rua, o que é outra reclamação de quem passa pelo endereço. O senhor Adício mora bem ao lado da escola. Ele presencia diariamente os riscos existentes neste ponto da cidade. Já tem um fluxo considerável de veículos, que a circulação é intensa, né? Porque tem dois condomínios aí em cima, sem contar os outros moradores da região, né? E com a escola aí, a área está sempre ocupada, dos dois lados da pista, né? E com esse buraco que você está vendo aí, você está entendendo? A orientação mais segura para a população é sempre atravessar na faixa de pedestre. Ainda mais em locais com alto fluxo de trânsito, como este aqui. Mas cadê a faixa de pedestre? Não tem. Pais e funcionários desta escola, que está bem aqui ao lado, têm reclamado da falta de segurança no trânsito. E da sinalização, principalmente no chão, indicando que aqui é uma área escolar. Nós temos uma legislação aí a cumprir, né? Existem regras, leis dentro da legislação de trânsito. E se cumprir o que está dentro da legislação de trânsito, a gente já fica tranquilo com relação a isso. Você vê, passa no carro toda hora, né? Fica até perigoso, né? Então, colocar aí um sinalizador, um quebramolas com sinalização elevada, etc. A educadora de trânsito, Luimara de Carvalho, representante da prefeitura, foi perguntada sobre as ações voltadas para conscientizar os condutores a respeito do ambiente com fluxo de alunos, especialmente crianças. Ela diz que a sinalização é fundamental, mas optou por pedir mais prudência e colaboração de quem passa pela rua. Por mais que haja sinalização, mas se não houver a cooperação de toda a população de saber que onde tem uma escola, tem que haver mais responsabilidade com a vida, não é só onde tem escola, não em toda parte. Porque é ferro, são carros, são veículos contra a vida, contra a carne humana. Principalmente onde é a escola, independente da faixa de idade. Nós precisamos sim, isso é uma conscientização, que a prefeitura já está fazendo esse trabalho com a operação porta de escola, porque os equipamentos educacionais, eles começam pela sinalização, mas a parte maior vem da população. Nesta escola estadual, que está localizada no bairro Vila Bretas, as faixas de pedestre já existiram um dia. Porém, devido à falta de manutenção, a tinta desgastou. E hoje, a visualização por parte de quem passa no local ficou comprometida. Outro questionamento feito à representante da administração municipal de governador Valadares foi a respeito de um planejamento de obras previsto para tornar o trânsito mais seguro em perímetros escolares na cidade. A educadora de trânsito respondeu que as ações serão realizadas. Nesse ano, nós estamos dentro do plano Penatrans, em que várias escolas, o objetivo é estar alcançando a sinalização em porta de escola. Nós tivemos um trabalho em 2021, um trabalho em 2022, de sinalização viária em várias escolas. Foram 23 escolas que nós sinalizamos, com faixa de pedestre, com tudo. Mas fizemos o trabalho também de educar, de informar. Para que serve aquela sinalização? Porque eles são os equipamentos educacionais. Sobre a reclamação de buracos citada na reportagem, nota, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos explica que está atuando em várias frentes de trabalho para minimizar os impactos da chuva sobre a cidade, comprometendo o calçamento de diversas ruas. O mutirão de tapa-buracos está em pleno andamento na região central, mas as equipes têm atuado também nos bairros, em atendimento às demandas que chegam à Secretaria. Inclusive, diz a nota, a Rua dos Canários, próxima ao número 560, será atendida no início da próxima semana com serviço. Está aí a informação, então, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos sobre essa questão dos buracos, que é uma reclamação constante que a gente recebe aqui no jornalismo da TV Leste. E é nosso dever mostrar isso, né? A gente apenas, às vezes, fala com a população aqui que a gente leva ao poder público para que o poder público possa responder sobre a providência ou não. Não é tarefa da TV Leste mandar que faça, e muito menos não é tarefa nossa estipular o prazo em que as coisas no poder público devem ser feitas, porque cada qual cuida da sua seara, né? A seara da TV Leste é produto notícia, é noticiar as questões factuais, as questões que envolvem também reivindicação, cidadania, prestação de serviço a gente faz aqui. Agora, o serviço em si, ele sim é exercido pelo poder público, né? É.